Depois de muitos pedidos e sugestões no canal sobre esse assunto, a pergunta é Você já ouviu falar sobre Família Galáctica? Sabe quem é a sua? Muitos trabalhadores da luz, oradores nacionais e internacionais, autores, canalizadores, conselheiros galácticos de empresas verdes estão cada vez mais ajudando pessoas de todo o mundo para conectar com a sua Família Galáctica da Luz e receber a sabedoria através de informações avançadas, tecnologias, modalidades de cura, bem como orientações e clareza para o seu caminho e propósito divino. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. Alguns trabalhadores da luz são canais de transe para o Conselho Pleiadiano, Sírio Arcturiano da Luz, Arcanjo Miguel, entre outros. E eles vêm facilitando os grupos de contatos galácticos, aparições e interações intencionais de OVNIs. Recentemente, alguns desses trabalhadores da luz, e eu vou dar um exemplo como as Aradans, Christine Day, foram estudados por suas habilidades e canalização por íons no Instituto de Ciências Noéticas, fundado pelo astronauta Edgar Mitchell em 1973, da Apolo 14, tornando-se mentores da luz para trabalhadores da luz, curadores, saúde holística, praticantes, canalizadores, artistas e treinadores de bem-estar. Muitos passaram por experiências de quase morte quando criança ou ao longo da sua jornada de vida e de trabalhadores da luz. E a partir desses fatos decidiram sua vida para servir o bem maior e benefício da humanidade. Alguns começam muito cedo por ser capazes de ver e interagir com anjos, mestres ascensionados e seres galácticos da luz, e que agora estão colaborando com eles para ajudar os outros em sua jornada, juntamente com os seus mentores. Arcângel Miguel, o Conselho de Luz Pleiadiano Sírio da Arca, tem ajudado pessoas de todo o mundo com a sua evolução espiritual e cura. Além disso, ajudam empresas verdes a se tornarem trocadoras de jogos para o planeta, acessando tecnologias avançadas de sua equipe galáctica de luz por ter um impacto maior no mundo por um tempo mais limpo e vida sustentável. São conselheiros espirituais, hipnoterapeutas certificados e curandeiros. E agora você vai entender um pouco mais sobre o porquê o contato com a sua família de luz galáctica. E reunir-se com a sua família de origem galáctica é experimentar o amor profundo da sua família de alma e a sua família de luz galáctica. Receber upgrades energéticos para mover através de futuras mudanças com facilidade. receber cura e novas modalidades de cura. Tecnologia livre de energia e cuidar da Terra. Além disso, aceitar e tomar um passo deliberado para se conectar às dimensões superiores das civilizações galácticas. E como faço para saber que é a minha família galáctica de luz? E o primeiro passo é sempre através da orientação de mentores espirituais e trabalhadores da luz certificados que estão prontos para ajudar. E antes de continuar a ouvir as próximas orientações recomenda-se convidar sua família de luz para ajudá-lo com o recebimento de informações e clareza a partir desse processo. E você pode fazer isso criando um espaço sagrado mas lembre-se, faça isso com quem é certificado ajudar nesse processo. É importante elevar as frequências vibracionais de si mesmo em seu meio ambiente. E você pode invocar para convidar o seu irmão galáctico da sua família de luz. E aqui está um pequeno exemplo uma amostra que você pode dizer Pelo poder infinito de Deus através da inteligência criadora que existe dentro de mim sabe o que é melhor para a minha vida e a tendência é que ela sabe o que é melhor para mim e para todos. E venho por este convite de todo o coração com as minhas melhores intenções de amor e presença da minha família galáctica de luz para me ajudar a me conectar com ela e como saber quem é a minha família galáctica de luz. gratidão por receber as respostas que assim seja está feito assim é gratidão e isso faz com que você acesse memórias que estão no seu subconsciente e recomenda-se repetir esse processo por 21 dias e lembre-se sempre em alta frequência vibracional de amor, luz e perdão. Segundo passo Reveja atentamente lentamente e permita seus pensamentos para novas oportunidades não corra com as informações cada decisão dessas orientações começará um processo desencadeando informações inatas sobre a sua conexão galáctica. Tome um tempo para meditar sobre as informações dessas orientações e você já pode receber insights da sua família de luz e isso pode acontecer rápido ou levar alguns dias e por isso é importante prestar atenção na sua intuição percepção e sinais que o universo lhe apresentar as meditações ajudam muito a conectar e soltar e você pode ouvir ver ou sentir as informações entrarem para você e isso pode ser apenas um conhecimento interior e você pode ter mais de uma família galáctica de luz dependendo de suas vidas passadas e acordos de alma. Passo 3 Você vai notar que certas coisas fazem pouco ou mais sentido em sua vida. Talvez você tenha certos talentos ou habilidades que são semelhantes às informações sobre uma determinada civilização. Talvez você sempre tenha se sentido apaixonado por certos aspectos aqui na Terra que são específicos de civilizações mais avançadas que estão aqui para nos ajudar. talvez você sempre quis saber mais sobre certas coisas que estão sendo abordadas por trabalhadores da luz e famílias galácticas da luz. Essas semelhanças são indicadores para sua única conexão para uma ou mais civilizações de luz. Passo 4 Agora preste atenção nas imagens a seguir da geometria sagrada que aparecem para saber qual delas está provocando uma reação para você. Simplesmente respire fundo relaxe os olhos e olhe para elas. Sua reação às imagens pode ser física e emocional ou energética. Você pode sentir formigamento vibrações calor ou pontos frios em seu corpo e etc. Você também pode perceber palavras ou ver imagens guiando você em direção a uma civilização galáctica específica da luz. Sintonize e sinta qual civilização galáctica da luz provoca a reação mais forte e em seguida anote-as. Os Arcturianos têm a missão de semear a Terra entre outras civilizações galácticas. Além disso auxiliar a humanidade com a evolução espiritual. Lirians A sua missão é ajudar a compreender as motivações humanas e potenciais. Os Pleiadianos têm como missão ajudar a humanidade a encontrar a liberdade de estruturas opressivas através do aumento da consciência. Andrômeda a sua missão é promover uma melhor governança global diplomacia e resolução de conflitos. Sirius A e B é um sistema estelar binário que hospeda a vida avançada em torno de suas duas estrelas principais a Sirius A e B tem como missão soluções globais como proteção ambiental promover a biodiversidade ajudar na conscientização e evolução da biosfera. Comando de Ashtar O comando de Ashtar está aqui para ajudar a Terra e a humanidade através do ciclo atual de ascensão planetária. Alpha Centauri ou Centaurus Alpha a sua principal atividade é promover a justiça social e a liberdade humana criando zonas de paz ou santuários de paz direitos humanos. Passo 5 se você já tem uma ideia de quem é a sua família galáctica da luz agora é hora de pedir esclarecimentos e confirmação para eles relaxe respire devagar pergunte especificamente quem é sua família galáctica da luz você pode ter um sentimento ou um pensamento sentir ouvir ou ouvir a resposta e se você não tem certeza passe novamente por cada uma das civilizações galácticas da luz e pergunte-se qual é o primeiro e além disso conforme você passa o dia todo você pode se deparar com informações sobre a mesma civilização da luz e de novo e de novo e essa é a maneira deles mostrarem quem é e claro isso é apenas o começo da sua experiência e olha só como é interessante a gente pensar em tudo isso não é mesmo? e se você gostou de refletir comigo eu quero convidar você para participar gratuitamente da semana da imersão meditação que inspira a vida que vai acontecer entre os dias 8 e 12 de março de 2022 às 21 horas com aulas ao vivo no youtube e se você quiser participar é só clicar no botão que aparece em algum lugar desse vídeo ou no link da descrição combinado? gratidão namastê não é só clicar no botão não é só clicar no botão não é só clicar no botão